Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo louco do Tom e vem comigo para saber onde a gente tá, hein? Vamos embora! Salve pessoal, beleza! Finalmente está acontecendo, estamos conseguindo chegar, ir no caso, né? Para a Serra do Rio do Rastro. Passamos agora pelo município de Santa Cecília, aqui no estado de Santa Catarina, estamos eu e meu primo Mario Jukowski aí na sua Twister 250 2015. Pegamos muito trecho de encerração e agora é o início da viagem, são 4 horas até lá. Já rodamos 75 km, nosso próximo destino é Lages, vamos passar por Lages, reabastecer as motocas, verificar os pneus, dar uma verificada geral. E o que eu posso dizer para vocês galera, eu até pensei em filmar um pouco mais cedo, mas a serração aqui era tenebrosa, viu? Pensa uma serração tenebrosa, não dava para enxergar nada e olha, muito cuidado com caminhoneiros e carreteiros na estrada. Eu e meu parente aqui passamos por cada perrengue, é galera, não é fácil não viu? Mas se você é novo e está chegando aqui agora pela primeira vez, já deixa aquele seu like maroto, já se inscreva aí no canal, ativa o sininho para você receber e não ficar de fora de todas as notificações e vídeos atualizados aqui do canal. Tá certo pessoal? Bom, para começar como vocês estão vendo, está cedinho, agora são exatamente 6h48 da manhã, horário tenebroso aqui do estado de Santa Catarina. Estamos devidamente com as nossas capas de chuva, porque não sabemos exatamente qual trecho aqui da região está chovendo, então estamos sendo precavidos. Porém, pela perspectiva da previsão do tempo que vimos antes de sair, chuva se formos pegar chuva só ao final da tarde, né? Mas pelo que rendeu nos dois últimos dois dias que se passaram, né? Foi dois dias maravilhosamente ensolarados, a previsão do tempo deu uma melhorada, então vamos torcer para que hoje também continue assim. Até então, a previsão nos diz que teremos sol e conseguiremos, graças, espero Deus, bom do futuro poderoso, pegar aquele mirante maravilhoso da Serra do Raço, tá certo? Então é isso aí galera, fiquem no aguardo, quando eu estiver mais lá na frente eu volto aqui com mais um trecho da viagem para vocês, beleza? Valeu, e é isso aí, fiquem aí aguardando o próximo trechinho. Fui pessoal! Salve galera, beleza? Mais um trechinho da viagem aqui, agora uma coisa meio triste para mostrar para vocês, ó. Por que que eu falo que a gente tem que sempre ter cuidado com o caminhão, com tudo, olha o que aconteceu aqui, ó. Neblina é foda. Cara, o cara aqui não sabe pilotar direito, ó. Não é que ele não quer pilotar, às vezes dorme no... Dorme no volante... Nossa Senhora! Espero que todos estejam bem. Nossa, cara! Que foda, viu gente? Pelo jeito, derramou muito óleo na pista. Olha! O negócio foi feio aqui, hein? Óleo, óleo, óleo. E isso é um perigo. Vou ir pelo meio aqui. Triste, viu pessoal? Mas isso aí serve de alerta. Quando eu falo para vocês numa viagem, sempre fazer aquela pilotagem defensiva com 100% de atenção. Não podemos vacilar, viu galera? É complicado. Mas vamos lá. Viagem segue. Acompanha aí pessoal. Daqui a pouco eu volto. Tá piscando, tá gravando. Ó o Mário aí com a sua CB Twister 250. E olha aqui aonde a gente chegou. Em Lages galera. Portal de Lages aqui. Quanto tempo até o centro, ô Mário? Cinco minutinhos. Cinco minutinhos? Vamos lá então. Vamos até o início da cidade aqui de Lages. Vamos para Lages galera. Segundo, nosso meteorologista do campo aqui. Nosso caro amigo Mário Gilkowski, meu parente. Diz ele que o sol está para rachar hoje, hein? Eu nem falo nada pessoal. Porque como eu não sou aqui do interior, eu fico meio desconfiado. Porque essas nuvens, ó. Tá tudo fechadão, que nem vocês estão vendo, né? Serras catarenenses. Lages. É isso aí que a gente quer. Mas se você já tá curtindo, já chega aí dando seu like. Vamos chegando junto pessoal. Vamos chegando junto. Mais um trechinho do vídeo. Agora aqui em Lages. Mudamos aí para bastante. Esticamos a perna. E vamos tomar aquele cafezão. Assim que chegarmos em Lages. Lages até onde eu sei. O que eu vou passar aqui até onde eu sei. É um município grande, hein? Pode se considerar uma pequena cidade. Uma grande cidade, né? E... Enfim, até chegarmos no centro mesmo. Não conheço. É a primeira vez que estou aqui. E eu espero que o áudio também, as imagens, o ângulo esteja legal, viu? Muitas e muitas serrinhas, assim, que nem vocês estão vendo. Campo aberto. Plantações e plantações dessa árvore. Eita, lasqueira! Que nem vocês estão vendo aí. Paisagens e mais paisagens. Até o momento, pagamos... Pagamos, não. Passamos por três pedágios. Ih, caramba. E o Cacará? Animais mortos na pista. É... Pagamos três pedágios até chegar aqui. Cada pedágio 3,25. E vamos lá. Alguns radares. Temos que ficar esperto. Mas galera, cada instante, cada caminho, cada caminho percorrido, cada quilômetro percorrido valeu muito a pena. Pô, primeira vez que estou aqui. Estou me sentindo muito feliz porque... É... Eu acho que muitos irão se identificar com o que eu vou falar agora. Se não fosse o motociclismo, eu não sei se eu estaria aqui. Talvez um dia eu pudesse vir passear pra cá de carro ou de ônibus, sabe? Seria uma coisa bem planejada. Imagino eu que algo mais em família, né? Porque a gente já vem pro estado de Santa Catarina. A gente geralmente só fica no mesmo lugar. Mas agora eu estou quebrando esse tabu. E estou saindo de Monte Castelo, saindo de São Paulo, saindo dessas regiões. E, vixi, o passarinho tá pegando corvinho ali. E... estou aqui, ó. Desbravando, sendo aventureiro. Maravilhosamente bem. Uma sensação, sabe? Não sei explicar pra vocês, mas muito boa. E tá aí pra minha listinha de lugares, né? Lugares que estou conhecendo. E espero que o meu caro amigo ali, com previsão do tempo, esteja certo e que as nuvens se abram. Né, pessoal? Porque quem acompanhou aí no jornal, nas redes sociais, sabe que aqui pra esses lados estava chuva atrás de chuva e pancada de chuva. Segundo o meu primo, ele disse que perto das serras podemos pegar algumas garoas, alguma garoa, mas que pode abrir e vir aquele salão. Assim esperamos. Tá certo? Então é isso aí, mais um trechinho da viagem pra vocês. Se você gostou, pessoal, curta, compartilhe, indique para os amigos e seja bem-vindo junto comigo nesta aventura até a Serra do Rio do Rastro. Eu falei pra vocês, eu prometi e eu estou trazendo. E graças a Deus, Deus está me abençoando. Agradeço a todos os esforços e ao motociclismo por estar aqui. Tá certo? Bom, eu vou encerrar por aqui. E aí fiquem no aguardo aí das próximas aventuras aqui no meu, no seu e no nosso canal do Tom, o Tom na área. E vamos embora, galera! E aí